Agora eu sei Eu quero, 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 quero dizer Que vivo agora muito bem sem você Mais uma vez, vamos lá Eu quero, 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 quero dizer Que vivo agora muito bem sem você Vou cantar de alegria Não quero mais seu amor Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que você sempre me enganou Tudo eu lhe dei Dei, ei, 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 ei Tudo eu lhe dei Mas você, mesmo assim, só me deixou chorar Vou cantar De alegria Não quero mais seu amor Agora eu sei 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 Obrigado.